Auxílio emergencial. De acordo com o último balanço da Caixa, até agora foram pagos mais de R$ 90,8 bilhões em benefícios para mais de 64 milhões de pessoas. Hoje recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8. E a Caixa divulgou o calendário de pagamentos da terceira parcela para quem não tem o Bolsa Família. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações ao vivo lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Segundo o calendário de depósitos divulgado pela Caixa, os pagamentos começam amanhã para nascidos em janeiro e fevereiro. Na terça que vem, dia 30 de junho, os pagamentos são feitos para quem nasceu entre março e abril. Seguindo essa sequência dos meses de nascimento dos beneficiários, os pagamentos continuam sendo feitos todos os dias até o dia 4 de julho. Mais de 6 milhões de pessoas vão receber o benefício em cada um desses dias. Os saques em dinheiro do auxílio emergencial começam no dia 18 de julho e vão até dia 19 de setembro, para evitar aglomerações, segundo a Caixa. O governo avalia pagar mais três parcelas adicionais do auxílio, de 500, 400 e 300 reais, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo na internet, na noite desta quinta-feira, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir. Serão, com toda certeza, 1.200 reais em três parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, 500, 400 e 300 reais que vão perfazer, então, em dois meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas, então, vão devagar se habituando, né?